A gente está num cenário macroeconômico conturbado, tanto aqui quanto lá fora. A gente ainda tem eleições no final do ano que geram um pouco de volatilidade na Bolsa, é normal. Então eu acho que para esses próximos meses, o que é o ideal na minha visão, o mais conservador, o mais seguro, seria o investidor procurar fundos de ativos financeiros indexados ao CDI. Então fundos que investem em CRIs indexados ao CDI, o patamar da SELIC já está nos 13,75%, talvez chegue nos 14%. Isso deve se manter pelo menos até o final do ano. Então você vai ter proventos estáveis, previsíveis, em patamar bem elevado nesses fundos de ativos financeiros indexados ao CDI. Uma outra alternativa, caso o investidor não encontre um portfólio puro CDI, seriam aqueles fundos mistos, que investem parcela dos seus recursos em CRIs indexados ao IPCA e parcela dos CRIs indexados ao CDI. Mas só uma observação aqui antes de fechar a dica do dia. A previsão é que o mês de julho e agosto a gente tenha deflação de IPCA, então essa parcela indexada ao IPCA pode sofrer um pouquinho pontualmente, mas aí a partir de setembro o valor mensal do IPCA já deve voltar ao normal, entre aspas, e aí os fundos voltam a rodar normalmente. Então acho que a dica do dia aqui é procurar portfólios de CRIs, de fundos de ativos financeiros indexados ao CDI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho